Eu vou mostrar pra você a partir de agora a cobertura completa desse caso do acidente que envolveu dois artistas do SBT. A Lívia Andrade, que é modelo, e o Liminha, que é animador de plateia. Veja as imagens do carro que eles conduziam. A Lívia dirigia o automóvel, o Liminha estava no banco do passageiro. Eles dirigiam este automóvel na rodovia dos Bandeirantes, sentido Ribeirão Preto. Quando a Lívia, alegando ter sido fechada por um outro automóvel, perdeu o controle, capotou o carro ribanceira abaixo. Imediatamente, eles foram socorridos para a Santa Casa de Limeira. Foram muito bem atendidos. Aliás, a Santa Casa de Limeira, que atende muito bem todas as pessoas. Eu só tenho elogios a tecer à Santa Casa de Limeira, ao atendimento que a Santa Casa de Limeira presta aos limerenses, às pessoas de toda a região que são atendidas na Santa Casa e pessoas de todo o Brasil. Veja só o caso destes artistas que vieram de São Paulo. Aconteceu do acidente ocorrer na rodovia dos Bandeirantes, em Limeira, passando por Limeira. Eles foram socorridos para a Santa Casa de Limeira. Está aí os dois, o Liminha e a Lívia Andrade. Acidente aconteceu em Limeira. Pois bem, está aí o carro todo arrebentado, todo destruído. Eles nasceram de novo, porque você vendo uma imagem de um automóvel como esse, não dá para acreditar que os caras saíram vivos de dentro do carro. Nasceram de novo. A Lívia quebrou o braço, o Limeira teve algumas escoriações, também tiveram alta da Santa Casa. Até aí, tudo ok. Agora, o que eu não estou entendendo, e a explicação que eu peço à Santa Casa de Limeira, à instituição de respeito Santa Casa de Limeira, por que, no momento em que eles deixaram a Santa Casa, por que tiveram o privilégio de sair por este acesso? Um acesso restrito a funcionários. É o que diz a placa e é o que diz o próprio funcionário, você vai ouvir ele falando. A placa está clara, frisa na placa ali, olha lá, olha lá, aí. Vai lá, vai mostrar a placa no momento que a Lívia está entrando no carro, o Liminha está entrando no carro, e a placa está bem clara ali, do lado. Olha lá, o momento que eles estão saindo. O acesso é restrito a funcionários, a prestadores de serviço, a estagiários, eles não são nada disso. Pelo que eu saiba, não são nada disso. Tá aí, ó, ela está entrando no carro, quer dizer, entrou o carro particular dela numa entrada para funcionários. Eu só quero saber da Santa Casa de Limeira, se o pobre da periferia de Limeira, olha lá, frisa ali, ó, acesso para funcionários, prestadores de serviço, estagiários e voluntários. Eu só pergunto à direção da Santa Casa de Limeira, se a regra mudou. De repente a regra mudou, eu não estou sabendo. Eles falam, não, Gardinale, desde o último sábado, essa placa não vale mais. Mas qualquer um pode entrar com o seu automóvel para pegar um paciente neste acesso, até então, restrito a funcionários. Aí, para ninguém me tirar de louco aqui, eu mostrei a placa para você. Agora você vai ouvir o que o funcionário da portaria, quando eu perguntei para ele, quem é que pode entrar nessa área aí? Ouça o que ele respondeu. Aqui é só para funcionários ou não? Aqui é só para funcionários. Só? Só. Só para funcionários? Essa entrada é só para funcionários. Mas e por que eles entraram com o carro aí? Para pegar o paciente. Mas pode? Pode, pode, em certos casos sim. Opa! Aqui é só para funcionários. Em certos casos quais? Porque a artista vai feder embaixo da terra do mesmo jeito. Qualquer um. Não é porque aparece na televisão, dentro dessa telinha aqui, grande porcaria que é a televisão. Grande porcaria. Certos, mas que casos? Certos casos, porque é artista. Você acha certo uma instituição como a Santa Casa fazer distinção entre o cidadão comum, entre aspas, e o artista, porque é artista do SBT, do raio que o parta? Está correto isso? Estou falando alguma besteira aqui? Para você que, às vezes, fica na fila do atendimento? Você que, muitas vezes, sofre com o atendimento que você precisa da saúde pública? O funcionário... Põe lá de novo. Momento que eu pergunto para ele lá, por gentileza. Essa entrada é para quem? E ele responde. Olha lá. Aqui é só para funcionário ou não? Aqui é só para funcionário. Só? Só. Só para funcionários? Essa entrada é só para funcionários. Mas e por que eles entraram com o carro aí? Para pegar paciente. Mas pode? Pode, pode. Certo, certo, sim. Isso aí está certo ou não está certo? Está certo ou está errado isso aí? Quem está comigo no telefone aí? Alô? Alô. Quem fala? Janaína. Ô, Janaína, você fala de onde? Falo da Vista Alegre. Vista Alegre? Isso. Qual é a sua opinião a respeito deste privilégio para os artistas do SBT? Então, Verginal, é assim. Eu passei o pior dia da minha vida duas semanas atrás. Ah. Minha mãe foi atropelada na Luiz Vargas por uma moto, que o cara fugiu. E assim, minha mãe ficou aí de uma hora a uma hora e meia esperando no corredor com a cabeça aberta, porque abriu, sentindo testa, orelha do lado direito, abriu. Dava para ver a caixa craniana dela. Ela ficou de uma hora a uma hora e meia. Precisou eu e o meu pai fazer escândalo dentro da Santa Casa para ele poder ir lá e limpar a minha mãe, fechar os pontos da minha mãe. E a gente pedindo, pelo amor de Deus, minha mãe tem convênio médico. Minha mãe não precisa disso aqui. Eu gritei no meio da Santa Casa. Eu tenho dó de quem precisa da porcaria da Santa Casa. Porque é um descaso. Agora vem os dois. Gosto muito deles. Ah, todos nós gostamos. Nasceram de novo, graças a Deus. Eu quero dizer o seguinte também. O carro é bem material, compra outro. Ah. É o de menos. Eu quero dizer o seguinte também. A Santa Casa que presta uma instituição de respeito, um atendimento excepcional, só que fez uma distinção, ao meu ver, que não poderia acontecer. Com certeza. Por que que, ah, entrou o carro ali num acesso exclusivo? Eu estou, inclusive, querendo ouvir... Da direção da Santa Casa, uma explicação plausível, convincente para o fato do automóvel particular da paciente ter entrado em uma área restrita. A placa está lá. Com certeza. Escuta, eu tenho aqui a imagem da placa e tem o depoimento do cara da portaria. Então, a explicação por parte deles tem que ser muito convincente. Obrigado pela sua participação e no 34044010. Vamos ouvir na sequência a Lívia e o Liminha falando a respeito do acidente. E nós vamos voltar à Santa Casa de Limeira em cima do fato. E nós vamos voltar à Santa Casa de Limeira.